É surreal isso. Olha isso aqui. Cara, sem chance. Desde 2021 a gente vem trabalhando nessa questão dos cabos, mas a prefeitura luta para não fazer o que tem que ser feito. Pessoal, é insustentável esse lance dos cabos. Olha só isso. Olha só esse estado que está aqui. Brincadeira, né? Prefeito, vou te explicar como é que resolve o problema. Primeiro tem que ter uma equipe tirando todos esses cabos e fios partidos pela rua. É com alicate mesmo. Somente em um local, olha só a quantidade de cabos que a gente recolheu. E aí é transportar toda essa sujeira para o centro de reciclagem. Prefeitura, pra que ficar brigando? Temos que limpar a cidade. É montar uma equipe de manutenção e começar. Vamos parar de brigar com a solução, porque a solução a gente tem. Vamos nessa. Bora. 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 Bora.